Apenas um projeto de lei está na pauta de processos na sessão ordinária dessa segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Bauru. A matéria de autoria da mesa da Câmara já entrou algumas vezes para apreciação na pauta, foi sobrestada e volta nessa semana. Ela estabelece o fim do pagamento da gratificação por serviços em sessões plenárias prestados fora do horário normal de trabalho da Câmara Municipal. A pauta dessa semana ainda tem duas moções, uma de aplauso e uma de apelo. A sessão ordinária começa no horário habitual a partir da 1h da tarde com a transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital e a cobertura dos bastidores da sessão ao vivo já a partir do meio-dia pelos 93,9 FM. Acompanhe!